Bom dia pra você que tá chegando com a gente, torcedor rubro-negro Wendel deu papo reto sobre a possível vinda para o rubro-negro carioca. Dirigente fala que Lohan vai ser integrado aos profissionais e Wesley pode estar deixando o Flamengo na próxima janela de transferência. Isso e muito mais nesse vídeo desta manhã, pra deixar você extremamente bem informado, você que tá com a gente, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, é importante pra caramba pra gente, é muito importante, a sua ajuda é preponderante pra que o nosso trabalho ele possa chegar a muito mais rubro-negros e consequentemente você fica sempre muito bem informado. O volante Wendel do Zenit foi um dos atletas com que o Flamengo negociou nessa temporada, porém o desfecho não caminhou para um final feliz pro clube rubro-negro. Ele que é revelado lá no Fluminense, o jogador brasileiro evitou lamentar a negociação fracassada pra retornar ao país. Olha o que disse o Wendel, tudo normal, foi uma negociação como qualquer outra, todas as partes conversaram e acabou que não se chegou a um consenso, disse o Wendel lá pro portal Globosport.com. O Wendel ainda disse muito mais coisas, mas entretanto esse namoro do Flamengo com o Wendel, ele é antigo, a gente já sabe disso. E em julho do ano passado o Flamengo chegou a negociar a contratação do meio campista que acabou ampliando o seu vínculo com o time russo até 2027. O Wendel, porém, não descartou a possibilidade de defender a equipe carioca no futuro. Abre aspas novamente para o Wendel. Sempre digo que é preciso que todas as partes fiquem satisfeitas, se isso não ocorrer, é vida que segue. Sou feliz no Zenit, São Petersburgo é uma bela cidade pra viver. Tudo pode acontecer na próxima janela, não posso dizer que desejo uma coisa ou outra, comentou o Wendel. O Wendel que está na sua quarta temporada pelo Zenit, no geral soma 17 gols e 14 assistências dentro de 92 jogos. E aí, será que dessa vez o Wendel vem pro Flamengo? Barcelona prepara a proposta por titular rubro-negro. É isso mesmo, o Flamengo que recusou uma oferta do Barcelona no início do ano, mas o clube espanhol fará nova proposta por Wesley. O trabalho de Jorge Sampaoli no Flamengo tem algumas características bem peculiares. Uma delas é a efetivação de Wesley entre os titulares. Antes mesmo da chegada do argentino, o lateral havia recebido proposta do Barcelona, que foi recusada a pedido do ex-treinador Vitor Pereira. Agora, os catalanes preparam uma nova oferta pelo jogador na próxima janela de transferência. A equipe que trabalha com o Wesley já tem informação que o Barcelona fará uma nova investida na chamada janela de inverno da Europa. A notícia foi dada primeiramente pelo jornalista Fred Gomes, lá do GE. No início do ano, o Flamengo recusou a proposta de 5 milhões pelo empréstimo do garoto do Ninho. Enfim, vamos aguardar para saber se efetivamente essa proposta vai chegar, porque na época a recusa do Vitor Pereira irritou o staff do Wesley. Isso porque no início do ano, o lateral de 20 anos era a terceira opção no Flamengo. Atrás de Mateuzinho e também do Guilhermo Varela. Mas com a chegada de Jorge Sampaoli, o cenário mudou. E o atual, e ele é o atual titular e está valorizado pra caramba. Muito valorizado nesse time do Sampaoli. Ainda de acordo com o GE, vários clubes da Inglaterra estão sondando o lateral do Flamengo. Mas os nomes foram colocados em sigilo para não atrapalhar a possível negociação. Segundo o youtuber Gabriel Reis, uma das equipes é o Brighton, da Inglaterra, que está interessado no jogador. Clube que é a sensação da Premier League e que se destaca por apostar em promessas do futebol sul-americano. Focado em ganhar o primeiro título como profissional, o Wesley mira a reta final da temporada. Quando o Flamengo vai disputar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E as decisões da Copa do Brasil, nesse sábado, dia 9, o lateral e os demais companheiros entraram em campo no Ninho do Urubu. Pra preparação de olho no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, marcado pra próxima quarta-feira, dia 13. O Flamengo aí entrou em campo contra o Zinza. Dirigente Velorã integrada ao profissional e projeta chance de outros campeões pelo Flamengo no Sub-20. O principal joia da base deve descer somente em jogos importantes. Peterson e Diegão, que pouco atuaram pelo time de cima, terão maior tempo de treinamento. Afinal, o que deu ao Flamengo seu bicampeonato brasileiro na categoria Sub-20, colocou o meio atacante Lohan em evidência novamente. Ele cobrou mal o pênalti, que lhe cabia, mas sobrou, tecnicamente, durante os 90 minutos do empate de 0x0 com o Palmeiras. Aos 17 anos, a maior joia rubro-negra está integrada ao elenco profissional e as participações na equipe júnior se tornarão esporádicas. Descerá pra disputar jogos decisivos. O Flamengo, que venceu nas penalidades 3x2 à equipe do Palmeiras, nessa semana, sagrou-se campeão brasileiro da categoria. Gerente de transição do Flamengo, Carlos Noval, explicou que o clube enxerga o Lohan já como parte do plantel principal. Tal visão é compartilhada pelo Juan, que é gerente técnico, e o Fabinho Soldado, que é o diretor de futebol. Mas a decisão de como e quando utilizar vai caber ao Jorge Sampaoli. Lohan hoje já está no profissional. Nesse final de temporada ele saiu algumas vezes, foi pra seleção Sub-17, mas já estava no profissional, como acabou o brasileiro. E o Sub-20 só tem o torneio OPG pra jogar. Provavelmente deve seguir no profissional até o fim do ano, mas a palavra final sobre utilizar ou não é de Jorge Sampaoli, diz Carlos Noval. E ele continua dizendo, hoje ele é um menino com projeção muito grande dentro do clube. A ideia é que fique no profissional e desça pra jogar os jogos mais importantes do Sub-20. Ele treina no profissional, mas se não for relacionado, desce pra ganhar minutagem, explicou aí o Noval. Tá bom? O Patrick e o Léo perseguem Lohan na final do Campeonato Palmeiras. Cara, eles perseguiram ele o tempo todo com entradas duras, mas o moleque é tão diferenciado tecnicamente que ele conseguiu aí esse título. Perdeu a penalidade, perdeu a penalidade, mas conseguiu esse título Sub-20 mesmo sendo perseguido. Mas não é só o Lohan que está em alta, né? O Peterson, de 19 anos, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e teve uma ótima atuação também aí na final. Ainda na decisão, os zagueiros Cleiton e Diegão formaram a dupla de zaga sólida e os volantes Igor Jesus e Everton tiveram participação importante no combate. Lá na frente, Verto e Pedrinho incomodaram a defesa palmeirense. A diferença dos últimos seis citados em relação a Peterson é que todos têm 20 anos e estão em seu último ano de Sub-20. Cleiton, Igor Jesus e Lohan já vinham treinando no time profissional regularmente. Com isso, Pet, Diegão, Everton e Verto e Pedrinho agora devem ser mais observados pela comissão técnica de Jorge e Sampaoli, principalmente porque o calendário da categoria júnior está praticamente encerrado. O Sub-20 do Flamengo ainda disputa o torneio Otávio Pinto Guimarães e está nas oitavas de final, mas o restante da competição será utilizado como laboratório para dar mais tempo de jogo aos meninos do Sub-18. Você que está com a gente, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, é importante pra caramba pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Espero que você saia desse vídeo um pouco mais bem informado nesse final de semana e mais uma vez eu peço encarecidamente, você que está comigo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal que você vai estar ajudando muito a gente, você vai estar ajudando muito o nosso crescimento. Um forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!